Oi meus amigos, saudações de Brunegras, quanto tempo que a gente não bate um papo por aqui, né, tenho só colocado vídeos aí no estádio pra vocês acompanharem, né, o Maracanã e tal, mas tô aqui pra gente conversar um pouquinho, é, hoje fiquei bem decepcionada porque hoje a Comebol colocou no seu site todas as diretrizes, é, tudo sobre a venda de ingresso, né, pra final da Libertadores e o valor, vou confessar pra vocês, me assustou muito. Bom, eles colocaram no site que até o momento o governo do Uruguai liberou 50% da capacidade do estádio centenário em Montevideo, mas que pode haver uma mudança, pode ser que dependendo das circunstâncias, né, de saúde do país, do Uruguai, que eles coloquem mais ingressos à venda, que coloquem mais quantidade de capacidade no estádio. Bom, os valores surreais, surreais os valores pra final da Libertadores, tá? Se você é sócio torcedor, você vai conseguir comprar o ingresso pra final por nada mais, nada menos que mil e cem reais, mil e cento e poucos reais, meus amigos, isso mesmo, duzentos dólares, mas se você não é sócio torcedor, você tem que comprar com a Comebol, aí o bicho pega, tem ingresso de trezentos dólares, quinhentos dólares, ou seja, ingressos a mais de três mil, quatro mil reais. Acredito que muitas pessoas vão encerrar o sonho hoje, no dia de hoje, depois que viram os valores, né? Em 2019, o ingresso pra final, e eu fui, eu comprei, eu posso provar, foi trezentos e cinquenta reais, meus amigos, trezentos e cinquenta reais, pra mil e cem, que é quase três vezes mais. E se você acha que eles estão fazendo da América do Sul uma nova Europa, não, tá pior, porque, olha só, a final da Champions com o Chelsea e o Manchester City, setenta euros o ingresso mais barato, setenta euros dá o quê? Quatrocentos e sessenta reais, é, numa final de Champions League. E é por isso que eu digo que o sonho hoje pra muitas pessoas de ir pra uma final fica por aqui, infelizmente. Hoje também o Flamengo abriu venda pra semifinal, jogo de volta, né, no dia 27, quarta-feira, que vem da Copa do Brasil, e aí os ingressos estão até acessíveis, tá? Tem ingresso até de quarenta reais, pra quem é sócio-torcedor. Tem ingressos acessíveis no setor sul, se você tiver a fim de ir nesse jogo, hoje começam as vendas, a partir das dezoito horas. Um jogo, assim, preocupante, né, sem Arrascaeta, que me preocupa duas pessoas que, dois jogadores que quando não jogam me preocupam muito, Arrascaeta e o Bruno Henrique. Acho que eles fazem, todos fazem, né, falta, mas eles dois fazem uma falta, assim, é gigante a diferença, né, de jogo, de criação, de definição da jogada, definição da partida, quando os dois não estão, assim, é surreal. Inclusive a coluna do Flamengo trouxe uma reportagem bem legal que diz que o aproveitamento ofensivo do Flamengo cai muito sem o Arrascaeta, eles trouxeram esses dados aí, vou colocar pra vocês, olha aí, o Flamengo do Renato Gaúcho com o Arrascaeta, 14 vitórias, uma derrota e 51 gols. O Flamengo de Renato Gaúcho sem o Arrascaeta, 5 vitórias só, 4 empates e uma derrota, né, 14 gols. 14 gols pra 51 gols é muita diferença, meus amigos. A Arrascaeta segue fora, tá se recuperando da lesão, de uma lesão na coxa, né, ele até colocou esses stories aí no Instagram dele, tá aí, ó, recuperando da coxa. Ai, quando eu vejo essa foto, ela não tá de tacar meu celular na parede, puta merda, meus amigos. Hoje o Flamengo lançou sua camisa rosa, da campanha do Outubro Rosa, sobre a prevenção ao câncer de mama, uma camisa que foi lançada quase acabando o mês, né, hoje é dia 19, Flamengo, Outubro Rosa, inclusive, já tá até acabando. Então, eu coloquei lá nos meus stories, eu fui na loja, filmei a camisa, coloquei no corpo, me segue lá no Instagram, vai lá ver meus stories, que tá tudo lá sobre essa camisa. Carinha, hein, 270, 279 reais essa camisa aí, meus amigos. Diego Ribas, no São Paulo, eita, caramba, foi veiculado por aí que ele ia, né, que o Renato Senna pediu ele lá no São Paulo, mas essa história já foi desmentida, né, meu amigo Rafa Flamengo, inclusive, colocou lá no Twitter que eles entraram em contato com o Diego e ele falou que não tem nada disso, que não teve nenhuma procura. E aí, você é a favor do Diego Ribas sair do Flamengo agora? Você gosta do Diego Ribas, do nosso capitão aqui no Mengão? Porque o Diego Ribas é um jogador que divide opiniões, né? Tem quem ame o Diego Ribas e tem quem odeie. Aliás, essa torcida odeia demais, né, o último jogo no Maracanã, que o Flamengo empatou, né, Cuiabá, gente, é isso? Enfim, ao final do jogo, meus amigos, claro, o Flamengo jogou muito mal, o Flamengo não fez sua parte e também foi roubado, digamos assim, né, eu não gosto de falar essa palavra, mas foi, né, teve uma arbitragem, um apitamento de jogo, apitamento, não existe essa palavra, apitamento. Teve uma arbitragem muito duvidosa, pênalti duvidoso, enfim, não quero entrar no mérito, mas o Flamengo também não fez sua parte, né, não jogou lá essas coisas. E com muitos desfalques também, o que tem que entrar nessa conta. Mas o que eu quero dizer é que após a partida, parte da torcida do Flamengo vaiou o time lá no Maracanã. Isso dói o meu coração, não é um tipo de atitude que eu acho que o torcedor deve ter. Apesar de ser democrático, vaiar é um ato democrático de dizer que está insatisfeito com o time. Sim, é um ato democrático, mas inoportuno. Inoportuno você vaiar jogador dentro do estádio, nesse momento, né, você tem um time semifinalista da Copa, finalista da Libertadores, está ali lutando lá em cima na tabela do brasileiro, vaiar o time, inoportuno na minha opinião. Você pode até não estar gostando das atuações do Flamengo, é um direito nosso de não gostar, mas vaiar, até que ponto isso vai ajudar, né? A gente sabe muito bem que a confiança do jogador transforma resultados. A gente tem vários exemplos aí, Vitinho, Michael. Então você vaiando, meu amigo, está jogando contra pra caramba. Feio, acho muito feio, inoportuno, apesar de democrático. Pô, esse aí é o elenco campeão, né, meus amigos? Isso não é qualquer elenco, né? É o elenco campeão de Libertadores brasileiro, bi do brasileiro, está lutando pelo tri, não é um elenco que merece vaias, merece críticas, às vezes, né, mas não merece vaias, jamais. Caraca, não ficou bem dividido, eu pude ver isso, alguns torcedores vaiando muito e outros puto da vida com quem estavam vaiando. É isso, meus amigos, só vim aqui dar um alô, falar sobre esses assuntos pra vocês, é que tô com saudade de bater um papinho aqui. Amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem jogo, vamos que vamos, bom jogo pra nós. Saudações, Brunegras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.